O que é o Paulo Sérgio? O preto ficou no chão pedindo o pênalti. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique mandou seguir tudo isso. E olha a cobrança do Gavilã com o árbitro naquele lance lá do pênalti. A portuguesa está reclamando o pênalti em cima do preto. Wagner Benazzi inclusive deixou o banco aqui, mas está na beira do campo inconformado. Você acha que o preto foi derrubado na área do Grêmio, Batista? Para mim o jogador impediu a progressão, principalmente com aquele braço esquerdo na cintura do jogador da portuguesa. Quase sete minutos de jogo. Gibson de pênalti abre o placar no Baracanã. Flamengo 1, Vasco 0. Olha o Helder na área da portuguesa. Rodrigo Mendes conseguiu a conclusão, mas foi bloqueado na hora certa ali pelo Bruno Rodrigo. Você está vendo o Bruno? Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio para o Grêmio. Aí o lance outra vez. Olha como chegou batendo de perna esquerda em cima do Bruno ali o Rodrigo Mendes. Olha a subida do Pereira. O Grêmio chega no ataque, encarou ali o Patrício. O Pereira conseguiu fazer o corte no Gavila. Bateu o Pereira. E o André Luiz apareceu para defender. O Pereira foi levando e chamou para a perna direita de fora da área. Você está revendo aí o lance. O Pereira bateu de muito longe. E o André Luiz caiu para pegar. Ainda Bruno Recife. Penda jogada ali com o Rogério. Ficou no chão. O Rogério reclamando falta. Preto pegou a sobra. Furou Preto na perna esquerda. Preto! Quase o gol da portuguesa. Ele furou na primeira. Na segunda ajeitou para a perna esquerda o Preto, que é natural de Novo Hamburgo. No Vale dos Sinos, o Rio Grande do Sul é a conclusão. Ele errou na primeira e na segunda conseguiu ajeitar. O Vitor torceu e tirou com os olhos essa bola que foi pela linha de fundo. Chance da portuguesa. Aí o Rogério. Edno está esperando lá em cima. Rogério prende a jogada. Carlos Alberto se apresentou. Tentou com o Rogério. Na cara do Vitor. Tentou a chance. Rogério bate para fora. Cara a cara com o Vitor. Rogério perde a chance de gol em Porto Alegre. Olha o Carlos Alberto. Passe nas costas ali do Pereira. Rogério cara a cara com o Vitor. Tirou certinho no goleiro, mas errou o alvo. Você está revendo o lance como não havia impedimento. E o Rogério perdeu a grande chance da portuguesa neste primeiro tempo. Olha a chegada do Edno. Tentativa da portuguesa mais uma vez. Aí o Edno mandou a bola para a área do Grêmio. O Rogério se apresentou. Era o Patrício e pegou o Vitor. Que defesaça de Vitor. Salvando o Grêmio. E agora a falta. O Pereira que já recebeu 13. Seu quarto cartão do Pereira na competição. Você está revendo o lance. O toque do Patrício. A grande defesa do Vitor. E na sequência o Pereira derrubou o Preto. Por outro ângulo para você. A defesaça de Vitor. Vale a pena rever. Vitor salvando o Grêmio em Porto Alegre. Olha a chegada aí do time da portuguesa com o Rogério. O cara agora com o Vitor. Agora limpou. Pode sair o gol. Rogério. É a rede. Gol. Da portuguesa. Rogério número 9. Numa bobagem do Léo. Rogério ganhou no Pereira. Chegou cara a cara. Depois de ganhar do próprio Léo de novo. Cara a cara com o Vitor. E aí foi só limpar o goleiro do Grêmio. Não deu para o Vitor. Rogério abre o placar em Porto Alegre. Rogério. Grêmio 0. Portuguesa 1. E o Léo tentou atravessar uma bola na frente da área ali praticamente. Aí o Checo tenta a jogada com o Marcel. O Marcel consegue o toque. Apenas o tiro de meta. Rodrigo Bentes está na área da Portuguesa. A bola vai para ali. Ali no cantinho esquerdo do vídeo. O Checo. O Checo já bateu o escanteio. Pintou a chance no Grêmio. É a rede. Gol. Do Grêmio. Marcel número 9. Checo bate o escanteio no meio da área da Portuguesa. Marcel lá em cima. O careca Marcel embata o jogo no Olímpico. Marcel. Grêmio 1. Portuguesa também 1. Por outro ângulo para você o gol de Marcel. E a festa dos torcedores do Grêmio em Porto Alegre. O Hever também subiu. Mas o Marcel por trás fez o gol. E lá em cima o Checo levanta a bola. A bola chega na área da Portuguesa. Mais uma vez agora a defesa do André Luiz. Quase um minuto do segundo tempo. Chegada do Rodrigo Mendes. Mandou a bola para a área da Portuguesa. Marcel deixou passar. André Luiz tem a chance. André Luiz tenta. E o André Luiz da Portuguesa acaba fazendo a defesa. André Luiz do Grêmio e André Luiz da Portuguesa. Melhor para o goleiro da equipe paulista nesse lance que você está revendo. Marcel deixou passar inteligentemente para o André Luiz que ganhou ali à frente. E conseguiu o toque antes da chegada do Eric. André Luiz fez a defesa e ficou sentindo. Por outro ângulo para você a conclusão de André Luiz. E depois o Eric se chocou com o goleiro da Portuguesa que está sentindo. O Grêmio vai bater o escanteio daqui a pouquinho. Você está revendo aí a finalização do André Luiz. E a defesa do André Luiz, o seu xará. A bola chega no Rodrigo Mendes. Agora ele encara ali a marcação. Tentou o chute cruzado. Rodrigo Mendes. A bola passou pelo Marcel. Isso não dá espaços. A bola chega no Rodrigo Mendes. Agora ele encara ali a marcação. Tentou o chute cruzado. O Rodrigo Mendes. A bola passou pelo Marcel. Rodrigo Mendes já bateu. Aí tentou o Pereira. A sombra vai ficando com o Hever. Que ajeitou do outro lado para o Rodrigo. Não tem impedimento não. Pintou cruzamento. E a chance do Pereira pela linha de fundo. Checo ali no cantinho direito do vídeo. Já com 22 minutos do segundo tempo. Checo bate a falta para o time do Grêmio. Apareceu de trás o Hever. A conclusão foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o André Luiz. Esse é Rafael Carioca. Novamente Paulo Sérgio. Mirou a área da portuguesa. O cruzamento saiu. Conseguiu corte o Bruno Marcel. Apanhou a sobra. É a rede. Do Grêmio Marcel, número 9. Cruzamento do Paulo Sérgio. Deu uma casquinha para tirar ali o Bruno. Mas a bola foi no peito do Marcel. Gol de centroavante. Levou no peito. Girou. Olha a cruzada do Paulo Sérgio. A raspada do Bruno. E o golaço do Marcel no Olímpico. Marcel, o segundo dele. Grêmio 2. Portuguesa 1. É virada no Olímpico. Quase 47. O jogo vai até 48 no estádio Olímpico. E aí pediu uma falta ali. O time do Grêmio, o Alisson. É advertido pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique com o cartão amarelo. Ele acabou marcando a falta para o time do Grêmio. E apresentou o cartão. O Alisson saiu dali. Não quer o cartão não, Alisson. O árbitro chama o jogador da portuguesa. Para apresentar mais um cartão no jogo. Agora o vermelho. Expulso de campo o jogador da portuguesa. O árbitro Marcelo. O árbitro Marcelo de Lima Henrique se irritou ali com a atitude do Alisson. O jogador vai tirar satisfações com o árbitro do jogo. O Alisson foi advertido com o cartão amarelo. Não se apresentou para o árbitro. E aí acabou expulso.